Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma Formação de Recuperação e Aprofundamento, quarto ano, anos iniciais. Hoje a gente está aqui com a professora Simone, o meu nome é Paula, eu vou estar acompanhando aqui o chat com vocês e bom trabalho para todo mundo. Oi Simone, bom dia. Olá Paula, olá professores, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Simone Tombolato, para quem ainda não me conhece, sou a formadora do quarto ano. Quero dizer que é um prazer estar aqui, poder reencontrá-los. Hoje, na transmissão do quarto ano, nós teremos aí um foco com duas sequências didáticas. Então, nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Vou compartilhar com vocês aqui. Hoje, como eu disse, nós estamos aqui para essa transmissão do quarto ano, teremos o foco em duas sequências didáticas. Gostaria de pedir, neste momento, de fazer aquele nosso combinado. Nós sabemos que a logística da entrega desses materiais, elas já estão acontecendo, mas neste momento o foco é o estudo. É olhar para este material, olhar para essa sequência, é poder refletir, poder conhecer, para quando vocês estiverem trabalhando, você já tem esse suporte, já tem essa reflexão, já tenha tido esse estudo. Então, nós vamos trabalhar hoje com a sequência didática 2, que vai falar sobre os textos de divulgação científica, do campo, e na sequência didática 3, desculpa, o campo da vida pública, de textos jornalísticos com recursos multissemióticos do volume 3. Tudo que nós formos discutir, as dicas, os encaminhamentos que estarei compartilhando nessa transmissão, sempre com o objetivo de repertoriá-los, de ajudá-los nesse trabalho. A gente sabe que nós estamos num movimento de retorno, muitas unidades aí, com grande percentual já no presencial, e ainda alguns estudantes neste contexto remoto. Então, tudo que a gente traz aqui como dica, é com o objetivo realmente do repertório. E aí vocês, dentro da realidade de vocês, avaliem aquilo que é possível, quais as ferramentas que vocês estão utilizando, que são importantes, que têm dado certo. E lembrando também, que ao final dessa transmissão, todo o material já está no repositório, onde você pode estar acessando, para ter este material em mãos. Aqui nós temos o link para acesso das sequências didáticas do Aprender Sempre, do volume 3. E a gente sempre traz a orientação, de que é preciso acessar este link, que aparece aqui no slide, ou você pode também apontar o seu celular para o QR Code, que esse material já está no site da EFA. E nas nossas transmissões, como de costume, toda vez que eu for falar de uma aula, eu trago para vocês esse print, esse slide, para que a gente possa olhar, observar e refletir sobre aquilo que nós estaremos estudando nessa transmissão. Nosso momento é formativo, como todos vocês sabem, ele é organizado em duas frentes, que são muito importantes. Então, nós estamos aqui, neste primeiro momento, reunidos para a transmissão do quarto ano, e eu costumo dizer que o segundo momento é um momento muito importante. é um momento onde você, professor, irá reunir-se com o seu par, é professor do mesmo ano, e aí vocês terão a oportunidade de olhar para a realidade de vocês, discutir, planejar, estudar o trabalho com a sequência didática. Dois, que são os textos de divulgação científica, e a sequência didática três, o campo da vida pública, os textos jornalísticos, com os recursos multissemióticos. Lembrando, né, que ao final, nós faremos aqui, na transmissão, a orientação para o desdobramento, para que vocês possam realizar esse estudo na TPC da escola. Bom, nós vamos conhecer os nossos objetivos, que nortearão a nossa conversa no dia de hoje. Então, nós vamos conhecer a sequência didática dois, textos de divulgação científica, lembrando que a gente já tem trabalhado, nós já trabalhamos esse gênero em outras sequências, né? Também, a sequência didática três, campo da vida pública, textos jornalísticos, com recursos multissemióticos. Nós também já trabalhamos esse gênero, e agora a gente vai aprofundando, e os estudantes estão tendo uma autonomia maior para o seu trabalho. Todas elas estão no volume trans, do aprender sempre, e é importante para que nós tenhamos essa visão geral de como ela se organiza, como organiza o trabalho, considerando os propósitos comunicativos e os propósitos didáticos. Nós vamos analisar, né, propostas de atividades que envolvem as situações de leitura, que resultem de observações, pesquisas, feitas a partir de diferentes fontes de informação, considerando sempre a situação comunicativa. Nós também voltamos na indicação da utilização da plataforma do CAED, é uma plataforma de atividades e da avaliação formativa, com o objetivo, né, de subsidiar a seleção de habilidades e planejamento do trabalho. Ele vem apoiar o trabalho pedagógico dos professores, considerando, né, os indicadores, os resultados, as habilidades que ainda precisam ser consolidadas e avançadas. E também nós vamos discutir, né, encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. E, por fim, eu encaminho algumas orientações, que a gente já conhece, mas que a gente sempre retoma, para que vocês possam estar planejando o trabalho com os seus pares na escola. Eu gostaria de marcar aqui uma situação muito importante, porque hoje nós teremos duas sequências didáticas, mas a sequência didática nós vamos apresentá-las a vocês, nós vamos conhecer a três, mas o aprofundamento da três nós iremos fazer na próxima transmissão, em setembro. E aqui eu apresento, então, para a gente começar a nossa conversa, né, esse panorama geral e a justificativa de por que nessa transmissão nós estamos trabalhando com as duas sequências, a dois e a três, do Aprender Sempre. Bom, primeiramente, é importante marcar que, na sequência didática dois, os textos de divulgação científica, os estudantes, eles irão participar de situações de leitura situadas no campo das práticas de estudo e pesquisa. E aí, eles terão um propósito específico, que será o ler para saber mais sobre um tema ou um assunto. E, na sequência didática três, campo da vida pública, textos jornalísticos com os recursos multissemióticos, eles irão ler textos jornalísticos, só que com o propósito de ler para se informar. Então, o que une essas duas sequências didáticas é o ler com os diferentes propósitos. E, para que os estudantes leiam com diferentes propósitos, eles precisam mobilizar diferentes procedimentos de leitura. Então, quando eu leio para saber mais, eu mobilizo um procedimento, e quando eu leio para me informar, eu mobilizo outros procedimentos. E, agora, a gente vai puxar um zoom em cada uma dessas sequências para discutir como que essas propostas, elas estão organizadas. Vamos lá, então? Aqui nós temos a sequência didática dois, do volume três. Então, para iniciarmos essa sequência, eu trago aqui este panorama. Então, nesta sequência, nós trataremos especificamente dos textos de divulgação científica escritos para quem? Para o público infantil. E do tipo, você sabia quem? E aí a gente retoma um pouquinho, que vale a pena lembrar, que estes textos de divulgação científica, nós já trabalhamos na sequência didática quatro. Eu me lembro, eu estava iniciando a formação aqui neste canal, e nós trabalhamos a sequência didática quatro, onde os estudantes pesquisaram para saber mais, e eles produziram naquela sequência um mural, lembram? Dos verbetes de enciclopédia e do curiosidade, do você sabia quê? sobre os animais brasileiros de extinção. E lá naquele momento, eles participaram das práticas de estudo, eles atuaram como leitores e como escritores. Esses textos, eles apresentam uma linguagem acessível, e ao mesmo tempo é um conteúdo desafiador. Então, as atividades que envolvem também esta sequência, elas estão com situações de leitura e também de produção escrita. O nosso propósito comunicativo da sequência é produzir texto de divulgação científica, do tipo, você sabia que? Nós temos aqui, nesta sequência, a intenção de que os estudos, que com esses estudos, os estudantes, eles saibam ler, eles saibam compreender, e também eles irão o quê? Produzir esses textos científicos capazes de oferecer informações sobre um determinado assunto ao público infanto-juvenil. Ou seja, a finalidade aqui é desenvolver os comportamentos inerentes ao trabalho do estudante, que serão necessários ao longo da vida escolar. Então, ao final dessas atividades, eles produzirão textos de divulgação científica do tipo, você sabia que? Então, esse trabalho, ele será compartilhado, e aqui a gente encontra o nosso propósito comunicativo, com a comunidade escolar. Eu trago aqui alguns exemplos, como o mural digital, o padler, um e-book, sendo apenas algumas sugestões para que você possa compartilhar essa comunicação, esse produto comunicativo, a situação comunicativa dessa sequência. Mas vocês, professores, junto com os seus estudantes, vocês também podem pensar em outras possibilidades de como irão divulgar esse trabalho, esse estudo, como que você vai usar socialmente esse registro dos textos de divulgação científica, olhando para a sua realidade, olhando para o seu público, e junto com os estudantes, tomando essas decisões que são importantes e que dão sentido ao trabalho. Aqui nós temos, nós vamos conhecer uma organização geral dessa sequência didática 2, no texto de divulgação científico, e é importante sempre conhecer essa organização para ter uma visão geral desse conteúdo e das propostas de atividade. A sequência, ela está organizada em 10 aulas, então, aqui eu trouxe, nessa transmissão, eu agrupei as quatro primeiras aulas, os estudantes, eles serão repertoriados com atividades de leitura, leitura silenciosa, leitura em voz alta, com foco na compreensão, na localização de informações explícitas, no texto e na fluência leitora. Então, a habilidade em foco permeia essas questões. E a gente lembra, e a gente traz como um item importante aqui, que antes de você iniciar o trabalho, que você possa conhecer todo esse material, para que você possa ler essas orientações, os encaminhamentos, para que você possa planejar essas intervenções. Então, como este momento, ele é importante? Como que este momento de estudo faz sentido ao nosso trabalho? Porque, a partir dele, nós possamos planejar, alterar, fazer os ajustes necessários, considerando essa nova realidade, ainda considerando alguns estudantes que encontram-se remotamente, e tudo isso vai o quê? Possibilitar o desenvolvimento das habilidades envolvidas neste trabalho. Então, é muito importante neste sentido, né? Nesse sentido de estudo antecipado, no estudo de conhecer como um todo o que temos que trabalhar. Nós temos aqui as habilidades, as aulas 5 e 8, onde os estudantes, eles irão já planejar a escrita, fazendo a escolha do tema. Então, é aqui, a gente vai ter um foco na coesão textual, essas situações, elas estarão organizadas, né? Dentro dos textos de divulgação científica, e é neste momento que ele começa a selecionar materiais para pesquisa, ele retoma um pouquinho e relembra, né? O que são sinônimos, pronomes, e o quanto eles ajudam a escrever um bom texto, eles evitam as repetições desnecessárias quando eu estou produzindo. A gente retoma aqui a importância do uso do dicionário, que nós trabalhamos já nesta, dentro do Aprender Sempre, em sequências anteriores, de como que o dicionário, ele é um bom recurso para encontrar palavras diferentes, umas palavras bonitas. Então, a gente percebe, né? Que é um trabalho que vai complementando, que vai ampliando, que nós vamos tendo um grau de autonomia, os estudantes também, para poder trabalhar com os propósitos e com aquilo que é oferecido. Nós temos aqui a aula 6 e 7, é onde eles irão escrever a primeira versão deste artigo de divulgação científica, e, neste momento, ele retoma as suas anotações da aula anterior, que é considerado planejamento, né? Organizando o texto, só que aqui é o foco do trabalho, é a pontuação. Então, nas aulas 6 e 7, eles terão este foco, de escrever a primeira versão e organizar o texto com foco na pontuação. E, nas aulas 9 e 10, eles irão, o quê? Voltar ao texto para fazer a revisão final. Bem como, né? A gente vai complementá-lo com as imagens que eles irão escolher e compartilhar o estudo realizado. Então, nestas aulas, o foco é na revisão, para que essa revisão seja garantida, para que ele possa complementar esse trabalho com as imagens e também compartilhar tudo aquilo que ele aprendeu com a comunidade. A gente está trazendo, sempre nas nossas transmissões, é sempre muito importante marcar, aqui, o trabalho da sequência didática do Aprender Sempre, que este ensino, ele está organizado em torno das práticas de linguagem. Essas práticas de linguagem, elas estão situadas nos campos de atuação. Ou seja, as práticas se realizam no interior desses campos. Então, como aponta a BNCC, a organização das práticas de linguagem, quais são? A leitura de texto, de produção de texto, a oralidade, análise linguística semiótica, por meio, por campos de atuação, que, neste caso, em específico, são os campos das práticas de estudo e pesquisa. Então, é importante a gente contextualizar o conhecimento escolar, é importante para a gente ter uma ideia de que essas práticas derivam de situações de leitura, situações da vida social, e, ao mesmo tempo, elas precisam ser situadas no contexto significativo para os estudantes. Em especial, na sequência didática 2, nós temos situado o campo das práticas de estudo e de pesquisa. para a nossa formação de hoje, nós vamos trabalhar com a habilidade em destaque para a aula 4. É a aula 4 que nós vamos olhar com um zoom, olhar de uma forma a refletir sobre a aula 4. Então, é ler e compreender os textos expositivos de divulgação científica, resumos, mapas conceituais, você sabia que, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa, considerando a situação comunicativa, o tema ou assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero. A aula 4 é uma aula composta por uma atividade, mas ela tem dois itens bem interessantes. Então, aqui, o que nós vamos aprender na aula 4, que vem com o título Fazer Outras Perguntas. Olá! Você vai aprender a ler e compreender melhor algumas das características de um texto de divulgação científica e, assim, descobrir várias curiosidades. Então, é importante a gente pontuar que o texto de divulgação científica, ele é destinado à publicização do saber científico em uma linguagem mais didática e informativa. Então, ele agrega curiosidades, tanto da esfera científica quanto da esfera jornalística. Então, da esfera científica, ele herda a impessoalidade, o uso de termos técnicos e a objetividade. Já a segunda, a esfera jornalística, ele carrega uma linguagem mais simples, com elementos informacionais e didáticos, para se adequar a um público mais amplo e que não pertence à academia científica. Então, o objetivo dessa aula é que os estudantes, eles continuem ampliando este repertório com os textos de divulgação científica, reforçando o conhecimento de suas características. E, além disso, eles iniciam aí alguns procedimentos de escrita também nesta aula, como, por exemplo, escolher outro título para um artigo. Então, eles vão ampliar a informação e eles vão escrevê-lo no box da atividade 1. Então, nesse momento, você também poderá, e é importantíssimo que você retome, professor, as etapas finais da sequência, que é onde os estudantes irão ser convidados a produzir o texto de curiosidade científico. nós temos aqui a aula 1, né, então, o que que ela propõe? É importante que, inicialmente, você deixe organizado enciclopédias, livros, dicionários de acesso a todos os estudantes, eles vão ler com atenção, então, nós temos aqui, leia o texto com atenção, né, qual é a sua pergunta, por que ficamos roubos? Então, eles vão ter que inventar outro título para o artigo ao lado, pode ser em forma de pergunta ou não, mas lembre-se de que é importante despertar a atenção do leitor. E depois, eles vão fazer o que? Eles vão fazer uma pesquisa e vão complementar essas informações do texto, respondendo a pergunta, por que comer maçã com casca ajuda o nosso aparelho formador? Então, para tudo isso, eles vão poder ler, eles vão sublinhar as informações relevantes para que eles possam ter essa compreensão global do texto. Os textos de divulgação científica, eles permitem que os estudantes o acesso a inúmeras informações, a informações variadas, e isso que contribui para que eles exercitem procedimentos de pesquisa, de estudo, entre outros. Então, os estudantes, eles começam assim a conhecer a linguagem desse texto, a forma como ele se organiza, e, sobretudo, os diferentes comportamentos e procedimentos de leitor associados a este propósito, considerando o trabalho com este gênero. E, além disso, tem mais uma oportunidade de ampliar o quê? A competência escritora. Então, tudo isso irá contribuir para uma leitura significativa, com compreensão. Então, as informações variadas, as explicações a respeito desses fenômenos de curiosidade, contribuirá para isso. Então, até aqui, a gente estudou a sequência didática 2, que tem como propósito ler para saber mais sobre o assunto. Agora, eu vou dar continuidade, mas eu vou só apresentar. Nós não vamos nos aprofundar no campo da vida pública, textos jornalísticos com recursos multissebióticos, tá bom? Então, vamos conhecer essa sequência. Ela é focada também na leitura. Ela começará de uma forma mais acompanhada. Os estudantes, eles irão ler, né, com mais autonomia. E esse é o propósito, que eles consigam ler com autonomia, reconhecendo aí os elementos dentro dos textos jornalísticos. Nós vamos ter o propósito comunicativo, que eles vão estar organizando as notícias, lidas e discutidas para compartilhar também com a comunidade. Esse tipo de texto aparece em jornais, revistas, TV, internet, entre outros meios que a gente já também repertoirou, repertoirou os nossos estudantes nesse trabalho. o objetivo dessa sequência, né, é comunicar e levar de uma forma clara as informações ao público sobre diferentes acontecimentos atuais e com a linguagem clara e objetiva, que é um das características desse propósito comunicativo. As aulas também, elas estão organizadas, né, e aqui eu trago o agrupamento delas, elas são organizadas em dez aulas, também em algumas aulas com foco na leitura, outras aulas com foco específico, né, na questão da pontuação, por exemplo, como a aula cinco, onde eles irão retomar aí um pouquinho a questão dos sinais de pontuação para dar sentido às frases. A gente tem na aula seis e na aula nove, eles irão ler e compreender os textos jornalísticos com foco no efeito de sentido, pensar na estrutura e na forma composicional. Nós temos também aqui para marcar, né, que esse trabalho, olha aqui, ela já mudou o campo, né, agora aqui, nessa sequência, nós temos o campo da vida pública e ele continua organizado em torno das práticas de linguagem situadas neste campo, ou seja, né, as práticas se realizam no interior desses campos, como a gente já vem apontando anteriormente, e no caso da sequência didática três, é o campo da vida pública. Nós teremos aqui a habilidade envolvida na aula, né, inferir as informações implícitas na leitura de textos diferentes gêneros, e aí na próxima transmissão a gente vai aprofundar um pouquinho, então é um objetivo de mostrar para vocês, há três, tá bom, neste momento, o que que eles vão aprender. Ele vai perceber aqui que os textos jornalísticos despertam, né, grande interesse da sociedade, eles trazem, né, fatos, acontecimentos do mundo, e são traduzidos para leitores que buscam se informar, que é o nosso propósito, né, o ler para se informar, então, assim, ao apresentar um acontecimento real, o autor pode escolher aqueles temas que são mais relevantes e curiosos, então, aqui, dentro desse propósito, né, eu também posso ler aquilo que, quando eu leio para me informar aquilo que eu gosto, eu posso colocar aí a minha questão pessoal, aquilo que me atrai, ela é composta, né, esta aula, por quatro atividades, a primeira atividade, eles vão fazer a leitura de um texto, né, é proposto onde o macaco está utilizando um celular, então, ela propõe aí a leitura com atenção do texto e na próxima aula a gente vai ver qual vai ser o desfecho, né, desse trabalho que é uma, é um texto bem interessante e eu acho que vai despertar bastante interesse dos estudantes. Ele, ele pega o celular, né, e começa a tirar selfies, então, é uma, uma, uma notícia bem, bem curiosa e por conta disso, a gente acredita, né, nesse envolvimento dos estudantes. E na aula 3, ainda nós temos quatro, né, quatro atividades onde eles irão discutir com os parceiros, né, a questão é, por que que virou uma notícia, essa, essa reportagem aí, ir, então, eles terão essa proposta de atividades e o aspecto que vale destacar nessa proposta é a escolha do tema, né, o tema de notícia e de alguns aspectos que estão explícitos nesse texto, mas que são fundamentais para garantir essa compreensão. Aí, na atividade 3, da aula 3, eles vão, como que era o lugar onde morava o jovem, então, eles vão refletir um pouquinho sobre isso, eles irão se reportar ao texto novamente e aí ele vai colocar aí aquilo que ele acha, né, por que que esse celular foi roubado, como que a gente consegue entender o porquê disso e ele vai poder dar opinião, né, quais outros temas relacionados ao celular a gente pode estar trabalhando dentro da esfera, dentro dos textos jornalísticos. Então, ela tem o propósito, né, que está em jogo, o que é forte aqui é o ler para se informar e aí ele vai utilizar de comportamentos e de procedimentos diferentes do ler para saber mais. Então, diante de tudo que nós vimos até aqui e dando continuidade, né, a essa discussão a partir do que eu trouxe, né, muito pontual da sequência didática dois e apresentei a sequência didática três, nós vamos para o nosso momento de interação. Então, no nosso momento de interação, como vocês sempre, né, são muito atuantes, gostam sempre de participar, nós vamos refletir um pouquinho a partir do que nós discutimos nas aulas três, né, de modo a possibilitar, na aula quatro, né, de modo a possibilitar algumas reflexões. Então, que nesse espaço você possa, né, continuar com esse movimento colaborativo, compartilhando também o seu trabalho. Então, a partir de tudo que nós discutimos nas aulas três e quatro, quais conhecimentos os estudantes mobilizam ao ler para saber mais e ao ler para se informar. Então, que vocês possam aí, de uma forma muito ativa, participar. Paulinha, é com você. Obrigada, Simone, o pessoal está aqui, né, agradecer, quero agradecer, né, a contribuição do pessoal aqui no, no, no chat, é sempre muito importante, né, esse momento da gente conversar. Enquanto o pessoal está respondendo aqui, Simone, deixa eu dar só um alô para o pessoal aí de Ribeirão Preto, de, do Guarujá, de Carapicuíba, tem muita gente participando aqui e tem muita gente perguntando sobre o material, né, tem gente que está falando que não recebeu o material, a gente tem a calma, a gente teve realmente um problema na gráfica e o material está chegando, né, então, o que a gente queria mesmo é que aproveitar esse momento para a gente refletir sobre essas questões que estão postas lá, né, e assim que esse material estiver na mão de vocês, a gente dá continuidade para o trabalho, né. Bom, vamos lá ver o que o pessoal está falando aqui, olha, a professora Juliana está falando compreender, a professora Selma falou da fluência leitora, a professora Ivan falou, os estudantes precisam conhecer a estrutura do gênero textual, a professora Elza falou de práticas de leitura, vamos lá, aqui, a professora Irani, eu acho, né, está falando de textos de divulgação de científica e textos jornalísticos, né, professora Regina está falando de vocabulário, nossa, está todo mundo participando bastante, a gente continua lendo, tá, pessoal, vamos voltar lá para a Simone. Obrigada, Paula, obrigado, professores, né, muito bom ter aí a Juliana, a Selma, o Ivan, é muito bom ter um professor participando, a gente, as mulheres geralmente dominam aí o chat, obrigado, Ivan, e é muito importante mesmo, né, então, acho que é o conhecer a estrutura, então, quando a gente traz a questão do gênero com foco, né, na forma composicional, nessa estrutura, como que o texto se organiza, quais são as suas características, a Elza, a questão das práticas de leitura, Juliana, eles mobilizam esses conhecimentos, né, de compreender, é o que a gente busca, né, que nosso trabalho, ele seja muito focado para que o estudante é bem, é, compreenda, né, adquira essa fluência leitora como uma compreensão global do texto, mas quando a gente pensa, né, nos movimentos, nos conhecimentos, desculpa, que os estudantes mobilizam, eu trago aqui, para que vocês, é, possam, né, junto comigo, refletir e sistematizar essa discussão, eu trago algumas contribuições que estão em jogo nessa situação de ler para saber mais. Então, quando o estudante tem esse propósito de ler para saber mais, é muito, precisa ficar muito claro que com esse propósito, ele vai aprender sobre um determinado assunto, isso é fato, né, então, neste propósito, ele tem este objetivo, então, ele vai ler, ele vai reler o texto, ele vai buscar respostas para as suas perguntas, lembram, agora, por que que a maçã, ela é importante, né, para o aparelho fonador, então, dentro daquele texto, ele vai, ele vai buscar, então, na releitura, na leitura, ele vai buscar muitas respostas para as suas perguntas, ele vai buscar essas informações, eles vão confirmar as suas hipóteses inicial, ah, eu acho isso, mas será que no texto existe alguma parte do texto que indica e que valida essa minha hipótese inicial? Então, esse movimento, né, de ir, de voltar ao texto, de ler, de grifar, então, é um procedimento que ele mobiliza com esse propósito, então, geralmente, né, a gente traz que quando o estudante lê para saber mais, essa leitura, ela é mais controlada, ela é mais lenta, ela requer esses procedimentos que, como a professora, deixa eu ver aqui, Juliana disse, né, que para compreender, ele mobiliza e ele precisa compreender, ele precisa o quê? ele precisa aprender alguns procedimentos que vão fazer a diferença para que ele possa compreender, para que ele possa entender esse, essa, de forma global que o texto está trazendo, né, então, aí, ele exige o quê? Procedimentos mais controlados, então, ele precisa identificar a palavra-chave que vai auxiliar na localização de informações relevantes e a gente já trabalhou aqui também, quando a gente trabalhou a questão do seminário, né, a importância de ensiná-los a fazer lá o resumo onde você coloca a ideia principal, a palavra-chave, ele vai colocar lá, a localizar a ideia ou o conceito principal desse texto, então, ele vai grifar as principais ideias, ele vai fazer anotações e tudo isso vai ajudar para lembrar o conteúdo principal, então, vocês estão percebendo que o propósito de ler para aprender mais, ele exige esses procedimentos mais controlados, porque é um estudo, então, faz parte da leitura desse estudo esses procedimentos. Aqui, nós temos o ler para se informar, então, são movimentos e procedimentos diferentes, então, quando eu leio para saber mais, eu vou o quê? Eu tenho um propósito que é selecionar, é me informar a respeito de algo, a respeito de uma informação selecionada, então, ele desenvolve o senso crítico, ele vivencia situações que eles possam dar opiniões, eles podem colocar aí as suas opiniões em relação ao que ler, como eles farão lá na notícia do macaco, e aqui o procedimento é diferente, ele é uma leitura não necessariamente linear, ele pode escolher o que ele quer ler, ele pode, dentro de um jornal, escolher a manchete, ele pode se aprofundar em uma determinada notícia que ele tem interesse, e aí a gente aprofunda um pouquinho mais na próxima transmissão. Então, aqui os estudantes, eles atuaram como leitores em diferentes situações de leitura, com diferentes propósitos, e possibilitou que eles participassem dessas práticas, esse trabalho, e aproximando muito do contexto social, e tem também o significado para esse trabalho. Então, agora a gente vai seguir para nosso momento final, que é o momento onde vocês vão receber aqui as orientações para a TPC, a gente só volta um pouquinho dizendo que é sempre bom pensar no planejamento, no planejamento desse trabalho, o que eu vou estar considerando, eu tenho que ampliar esse conhecimento a respeito dos textos de divulgação científica e como jornalístico, como nós trouxemos aqui, nessas duas, com esses dois focos, é importante de que vocês pensem e considerem o que vocês já realizaram até aqui, identifiquem as habilidades que precisam de maior investimento, é nesse momento que a gente faz esse planejamento, pensa nessas questões, e elas são extremamente importantes para garantir o sucesso desses estudantes, como que é o nosso foco é aprendizagem. E para isso, a gente apresenta o slide aqui, a gente vem contribuindo com a questão da CAED, eu acho que vocês já puderam dar uma olhadinha aí nessas questões, navegar um pouquinho nessa plataforma, ela contribui para a seleção das atividades e a gente tem lá as habilidades que precisam ser trabalhadas, então é uma plataforma de atividades de avaliação formativa e ela vem mesmo como um suporte das atividades de recuperação da aprendizagem dos estudantes. então que você possa continuar navegando por essa plataforma e que ela possa ser esse suporte no seu trabalho. E aqui a gente tem os passos, acho que a gente já comentou um pouquinho na outra transmissão e agora o momento mesmo de entrar e navegar nessa plataforma para que você possa ir se familiarizando cada vez mais. Outro ponto importante que a gente precisa pensar lá no momento é a interação e aí qual é o ambiente que você está trabalhando com esse menino que ainda está lá no remoto. Então, para o nosso propósito comunicativo a gente dá a possibilidade do livro de verbetes o e-book ou fazer um podcast ou fazer um padlet como a gente já vem nas transmissões indicando. A única eu achei bem interessante eu acho que quero compartilhar com vocês essa questão do padlet ser organizado por assuntos como a gente vai trabalhar com as questões das notícias então que você possa trazer o padlet organizado eu achei bem bacana essa ideia então por temas então assim cultura tecnologia mundo Brasil então é uma ideia que eu trago para que ele possa para que você possa aí produzir o propósito comunicativo da sequência didática o acompanhamento ele é indispensável todo o trabalho precisa ter o estudo o planejamento o acompanhamento para a gente poder realinhar para a gente ver o que está dando certo o que não está dando certo para a gente ver quais encaminhamentos estão sendo mais produtivos e eu acho que isso vocês construíram essa prática vocês vieram construindo ao longo desse trabalho ao longo também desse momento de pandemia então que vocês possam aí voltar nos seus registros que você possa analisar a estratégia que gerou mais esse engajamento para os seus estudantes as suas devolutivas elas geraram algum resultado muito importante fazer a devolutiva ter essa prática da devolutiva então como que está sendo essa interação sempre cuidar disso a interação com o estudante a interação com a família isso é muito importante nós temos aqui que também nos ajuda e nos auxilia a pensar um pouquinho em como planejar e conduzir o guia do ensino híbrido é um conhecido por todos nós nós já estamos há um tempo falando sobre ele e a gente vê os professores usando utilizando este material como um auxílio mesmo para pensar em como planejar e conduzir essas sequências que devem ser trabalhadas dentro dos momentos presenciais e remotos e sempre pensando no que? na progressão entre elas que é importantíssimo não ter e não perder não perder esse ponto de vista da nossa aprendizagem bom compartilhar nessa transmissão algumas sugestões agora é com vocês agora é o momento de vocês pensarem sobre essas questões planejar o trabalho com o apoio dos seus colegas esse é o momento rico de uma forma muito breve a gente conversou um pouquinho agora é o momento de vocês então a gente já finalizando as nossas reflexões eu vou pedir mais uma vez a participação gostaria que vocês colocassem aí no chat a palavrinha a expressão que representa e como vem e apresentou esta pauta que eu trouxe aqui e se ela contribuiu ou não para a sua prática pedagógica é muito importante para mim essa participação de vocês Paulinha com você o pessoal já está falando aqui faz tempo antes mesmo de você perguntar Simone está aqui olha o pessoal falando excelente informação ótima formação gratidão o pessoal está agradecendo muito a formação maravilhosa da professora Cristina professora professora Andréia obrigado pela formação esclarecedora o pessoal está agradecendo muito aqui Simone e olha eu também vou agradecer porque eu vou falar por mim foi muito boa mesmo assim como o pessoal está dizendo aqui também obrigada Paula eu que agradeço gostaria de falar também que é importante que vocês participem participam dessa enquete deixem aí as suas contribuições para o aprimoramento do nosso trabalho e do mais aqui as referências que poderão ser revisitadas e acho que com certeza contribui muito para o estudo porque nosso o fazer pedagógico o ser professor é um ser de muito estudo e toda vez que a gente tem boas referências isso contribui para o nosso profissional então eu sempre deixo aqui as referências elas sempre estão articuladas com o nosso referencial teórico eu agradeço a todos pela escuta pela participação de sempre quero desejar um bom trabalho e até mais com você Paula muito obrigada Simone quero agradecer aqui a todos os professores que tiveram presentes a gente continua lendo aqui o chat de vocês que é sempre muito importante a contribuição de vocês aqui é isso que faz o nosso trabalho quero desejar a todos um bom trabalho aí na escola uma boa semana e a gente volta a se encontrar de novo daqui a alguns dias até mais pessoal tchau